Olá gente, tudo bom? Vocês falam com o André. Vocês conhecem o meu canal Flam Gameplay? Eu trago aqui vídeos relacionados ao Pro Evolution Soccer 2019, já trouxe 2018, 2017, 2016 e também trago aqui gameplays relacionados ao Gran Turismo e Esporte. Se você gosta tanto do futebol virtual e de corridas virtuais, esse aqui é o local certo para vocês se divertirem. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e é claro, deixe sempre o seu like e comentário porque dessa forma o YouTube vai poder estar entregando sempre esses conteúdos que saem diariamente às 14h e às 21h. Um forte abraço, galera. Valeu! Salve, salve galera! Tudo bom? Seu Deus bem-vindo mais uma vez no canal. Vocês falam com o André. Vamos aqui para mais uma corrida de Gran Turismo e Esporte online. E vamos lá, galera. Vamos ter largado aqui. Vamos correr novamente no Lago Maggiore, só que eu estou correndo com o Subaru aqui, da BRX, da categoria GT3. Olha o som do poçante. São quatro voltas. Temos muitos brasileiros aqui nessa corrida. E vamos lá, galera. Vamos ver se aqui a gente consegue ter uma corrida limpa. Vamos lá, vai começar, hein? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Primeira curva. Ó, ó, ó. Olha isso, mano. Puta, é isso que é foda nesse jogo, mano. Esses corredores de merda, mano. Caraca, cara. Os caras não sabem frear, mano. Não tá vendo ali. Ó, todo o cuidado que eu tô tendo aqui pra fazer a curva. Vou botar aqui a pista... Aqui a visão do capô. Vamos lá, galera. A gente tem... Tem tempo. O negócio aqui é não errar. Deixar esses caras pra lá. Pô, rei feio aqui o traçado, cara. Olha lá, então é a penalidade, cara. Vamos lá. Ali foi erro meu. Ninguém me prejudicou ali, só o mesmo. Oito segundos do líder, aumentando. Ó, já tem ali, ó. Tá vendo os loucos fazendo as... Eu não sei se isso é lag. Do cara jogando. Pô. Ou as barbeirais mesmo que os caras fazem na pista, olha lá. Tá vendo como é que é esquisito os caras ficarem saltando na pista? O problema de jogar com um cara assim, que tá com conexão assim, é que tu pode simplesmente dar uma porrada ali atrás do cara ali sem saber. O cara vai parar na tua frente. Olha lá. Os caras não sabem frear na curva, mano. Olha lá, cara. Porra. De novo o cara me prejudicou. Porra. Eu freiei ali e perdi o ponto de frenagem porque o cara tava ali pra gente pra cima de mim. Vamos lá. Dá pra paraçar esses comédias aqui. Passar ali de uma vez só aqui. Tentar pelo menos chegar ali e encostar no oitavo colocado. O maluco aumentou 10 segundos em primeiro colocado. Pegar o vácuo dele aqui. Pegar a zebra. Podia ter passado ele ali, mas eu não quis insistir. Ele provavelmente vai errar aqui na curva. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Tá vendo? Pô a merda. Porra, tomara que eu não seja penalizado por isso, cara. Os caras ficam freando, derrapando na pista. Aí tu vem. Tu tá fazendo certinho ali o troço. Tu dá uma quicadinha no maluco e é penalizado. E o rei traçado aqui. Engraçado que eu fiz a... Tu pode fazer uma prova de classificação de até 10 minutos, né? Antes da partida começar. Tu se inscreve. Aí tu faz ali o seu tempo pra poder definir o seu grid de largada, né? Eu fiz ali dois ou três melhores tempos, né? Então... Mas mesmo assim, ainda consegui ficar ali numa posição muito favorável. Mas como eu já disse em outros vídeos anteriores aqui, o importante é a gente melhorar ali cada vez mais as corridas. Tem que jogar muito isso aqui, galera. Eu tô... Só tenho jogado aqui gravando vídeo. O tempo não tá muito bom. Pra me praticar, mas... Tem que praticar muito aqui. Fazer essas corridas intensamente, né? Vamos lá pra penúltima volta. Pra pegar os pontos certos, as freagens, os carros que eu uso. O maluco chegando ali. A volta final. ideal aqui é apagar esses pontos, essas penalidades aqui, vamos ver se eu pago daqui a pouco eita, saí muito, ali eu tinha que frear e acelerar para poder não derrapar eu acho que está sendo válido porque a gente começou em a 12ª posição o maluco passou dentro de mim porque eu estava piscando vamos lá, já apaguei o que precisava aqui vamos chegar em 8ª aqui, 9ª na verdade ele está apagando ali, mas acho que ele ainda ficou em 9ª ainda bom galera, essa aí é uma corrida, tu vê que é difícil todas aquelas bolinhas vermelhas do lado direito ali são as pessoas que ganharam punição é um treino constante ali para poder você se classificar, mas tem muitos para ganhar tempo e para melhorar e tem muitos arruelas aí, não vê que os caras não estão nem aí, saem correndo igual um louco, depois desistem da corrida enfim, isso prejudica aí quem quer jogar tranquilo, entendeu? o item está aqui sempre é, como eu sempre digo, a diversão galera então espero que vocês tenham gostado aí, deixa eu ver se eu tenho direito aqui um carro se eu já corri, eu nem reparei ali só para mostrar aqui rapidinho, está vendo? aqui eu posso entrar nessas corridas diárias tem uma por volta aqui das 18 horas, eu posso me inscrever e já fazer algum treinamento tem essa aqui que é repetição, começa em 6 minutos e tem uma outra que começa às 18 horas só que é um outro tipo de categoria eu não tenho nenhum carro ainda de R1, eu não comprei e aqui são os torneios nacionais que está tendo aí, sempre tem são monitorados pela FIA, tá? Junto com o Gran Turismo beleza? Deixa eu sair aqui eu não tenho direito ainda de... sempre que eu atingir uma quilometragem, milhas diárias, eu tenho direito a um carro beleza? Esse carro aí é um carro novo que inseriu aí, não é uma Ferrari, né? ela é 20 milhões, vou mostrar aqui para vocês aqui no Brand Central é onde a gente vê, compra os carros, né? e... acho que esse é um dos carros mais caros do jogo, né mano? que doideira, vamos ver aqui cadê a Ferrari aqui ela é 20 milhões, galerinha só para a gente ver aqui são todas as que tem essa aqui que eu mostrei lá 20 milhões aí é um carro antigo, tá vendo? de 1967 tem outros aqui, tá? e é isso aí, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? forte abraço a todos até a próxima aí com mais um vídeo de Gran Turismo valeu!